Estão abertas até segunda-feira, meio-dia, as inscrições para cursos presenciais de inglês do programa Idiomas Sem Fronteiras, que é coordenado pelo Ministério da Educação. As vagas estão sendo oferecidas em universidades parceiras do programa. Podem concorrer a essas vagas estudantes de graduação, mestrado e doutorado, além de servidores públicos de universidades credenciadas, que obtiveram aprovação no teste de proficiência da língua inglesa. O programa Idiomas Sem Fronteiras tem o objetivo de incentivar o aprendizado de línguas e também estruturar o ensino de idiomas estrangeiros nas universidades de todo o país. Atualmente, o Idiomas Sem Fronteiras desenvolve ações para o aprendizado da língua inglesa e também francesa. Para mais informações, acesse o site do programa. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto